E olha só, a nossa parceira TVC preparou uma reportagem com os preparativos para o tradicional Carnaval de Antonina, olha só. Enquanto as escolas e blocos se preparam nos barracões, a Avenida do Samba vai criando forma, com a instalação do som e da iluminação, que fará parte da programação que começa já nesta sexta-feira, com a tradicional entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Que sexta-feira, dois blocos folclóricos se encontram aqui na Avenida. É o bloco que vem da estação ferroviária, que é o bloco do Bom Brinquedo, que traz o casal de rei e rainha do Carnaval. A Annalise, que é a nossa rainha, e o Michel Platini, que é o nosso Rei Momo. Eles trazem, vêm cortejando eles pelas ruas de Antonina, e se encontram aqui com a Farra Maluca. E aí juntos levam o casal até o palco, onde o prefeito municipal José Paulo Verazin, junto com o secretário de Cultura e Turismo, Tiago Afonso, e também junto com a presidência da ESBA, para assim coroar o casal de rei e rainha do Carnaval e passar a chave da cidade para o Rei Momo, e assim decretar a abertura oficial do Carnaval 2024. Sábado e domingo, acontecem os desfiles dos blocos e escolas de samba, contando ao final com o baile público. Já na segunda-feira, tem baile infantil, corrida rústica e o mais esperado concurso das escandalosas e charmosas. Na segunda-feira, a gente tem o baile infantil, que começa às 16 horas. Logo após, vai ter uma corrida rústica dos corredores de Antonina, que vem vestido de mulheres, que vem vestido de mulher para fazer a competição aqui na avenida. E logo após, a gente vai ter a escolha da mais bela, escandalosa e charmosa. E este ano vai ser às 20 horas, vai começar às 20 horas o concurso das escandalosas e charmosas aqui em Antonina, na segunda-feira. E logo após, o baile público com a banda Bora Rolê. E na terça-feira, o grande encerramento, o grande show com o baile público com a banda Bora Rolê. De sexta a terça-feira, a programação do Carnaval de Antonina será repleta de atrações. Mas uma dica importante para as pessoas é que cheguem cedo para curtir com tranquilidade a folia de Momo aqui na cidade capelista. Um dos avisos que a gente faz para as pessoas que vêm de fora é que venham cedo para Antonina. Não deixe próximo aos bailes públicos, próximo aos desfiles. Por quê? Porque ano passado, só na fila, aguardando na fila para entrar na cidade, demorou aí uma hora e 20 minutos. Então venha cedo, venha tarde, conheça a cidade, passeie em nossa cidade, vá até Ponte da Pita, vá até Rua do Nunes, enfim. Faça o turismo na nossa cidade e à noite venha para a avenida se desliciar com esse carnaval que a Prefeitura Municipal de Antonina está preparando para toda a família que vier prestigiar o Carnaval em Antonina.